Oh, que samba bom Oh, que coisa louca Eu também tô aí, tô aí, que que há Também tô nessa boca Oh, que samba bom Oh, que coisa louca Eu também tô aí, tô aí, que que há Também tô nessa boca Muita bebida Mulher sobrando Tem até trouxa neste samba se arrumando Eu nesse samba vou me acabar Num samba desses vale a pena a gente entrar Baiana que entra no samba só fica parada No samba não dança, não bola e nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba Baiana que entra no samba só fica parada No samba não dança, não bola e nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate pau, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, sim Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira os olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira os olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada No samba não dança, não bola e nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada No samba não dança, não bola e nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, sim Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira os olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira os olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador A minha baiana quebra direitinho A minha baiana A minha baiana Mas olha só o pessoal, que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona Nosso samba tem que melhorar Olha só, que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona Nosso samba tem que melhorar Temos falta, cavaquinho e violão Temos pandeiro pra fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra sambar E uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona Tá requebrando pra lá Requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá Vou atracar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Mas olha só que bonitona Olha o pedaço que acabou de enxergar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona Mó samba tem que melhorar Olha só o pessoal que bonitona Olha o pedaço que acabou de enxergar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona Nosso samba tem que melhorar Temos porta, cavaquinho e violão Temos pantero pra fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra sambar E uma noite linda de luar Agora acaba de enxergar a bonitona Requebrando pra lá, requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá boa tracar Música 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 A polícia tá no morro Atrás do cabrito do doutor Que o Bento matou e fez tambor O comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer A polícia tá no morro Atrás do cabrito do doutor Que o Bento matou e fez tambor O comissário O comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer O comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer Fez ver a diretoria Que toma bateria Encana o pessoal Termina com a sujeira Prende a pique e a bandeira E acaba com o caralho Na mão Música 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 A polícia tá no morro Atrás do cabrito do doutor Que o Bento matou e fez tambor O comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer Polícia tá no morro Atrás do cabrito do doutor Que o Bento matou e fez tambor O comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer Comissário Mandou dizer Que a escola só sai Se o cabrito aparecer Se o cabrito aparecer Fez ver a diretoria Que toma bateria Encana o pessoal Termina com a sujeira Prende a pique e a bandeira E acaba com o caralho E acaba com o caralho Tuma, tuma, tuma Tuma, 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 t A CIDADE NO BRASIL E quando comes e bebe começou No melhor da cabritá A polícia e o dono do bicho chegou Pento fez anos e para almoçar me convidou Me diz que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô E quando comes e bebe começou No melhor da cabritá A polícia e o dono do bicho chegou Pusaram o agente sem culpa No carro da rádio patrulha e levaram Levaram também o cabrito E toda a bebida que tinha quebrar Seu comissário zangado Não tava querendo ninguém dispensar O patrão da Sebastiana É que foi ao distrito e mandou-me soltar Bento fez anos e para almoçar me convidou Me diz que ia matar um cabrito Me diz que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô Ora citou E quando comes e bebe começou No melhor da cabritá A polícia e o dono do bicho chegou Pusaram o agente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram Levaram também o cabrito Levaram também o cabrito E toda a bebida que tinha quebrar Seu comissário zangado Não tava querendo ninguém dispensar O patrão da Sebastiana É que foi ao distrito e mandou-me soltar O que foi ao distrito e mandou-me soltar Entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor Por que é que você quando passa por mim Não me dá mais bonjour Se eu sempre vim você o meu réve do amor O que houve entre nós foi um mal entendido Entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor O que é que você quando passa por mim Não me dá mais bonjour Se eu sempre vim você o meu réve do amor O que houve entre nós foi um mal entendido Tudo eu já fiz pra desfazer Porque meu coração não é fingido Não é não E precisa muito de você Pode ser? Entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor O que é que você quando passa por mim Não me dá mais bonjour Se eu sempre vim você o meu réve do amor Entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor O que é que você quando passa por mim Não me dá mais bonjour Se eu sempre vim você o meu réve do amor O que houve entre nós foi um mal entendido Tudo eu já fiz pra desfazer Porque meu coração não é fingido Não é não E precisa muito de você Pode ser? Negra, vem cá, vem ver só Como é que seu nego ficou Depois de tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada, sorrindo Você tá ficando acabado Xiii, cê tá sumindo Ô negra, vem cá, vem ver só Como é que seu nego ficou Depois de tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada, sorrindo Você tá ficando acabado Xiii, cê tá sumindo Você foi embora, criança Minha alma ficou quase louca Não tiro você da lembrança Nem tiro seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou que não posso de dor Nem queira saber De tanto pensar no teu amor Negra, vem cá, vem ver só Como é que seu nego ficou Depois de tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada, sorrindo Você tá ficando acabado Xiii, cê tá sumindo Você foi embora, criança Minha alma ficou quase louca Não tiro você da lembrança Nem tiro seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou que não posso de dor Nem queira saber É de tanto pensar no teu amor Eu sinto-me do dor Legenda Adriana Zanotto 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 Saio de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou abaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiato e ela não viu Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu no bomba Já foi no morro do cabrito provocar conflito Já foi no morro do pinto acabar com samba Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro do cabrito provocar conflito Já foi no morro do pinto acabar com samba Já foi no morro do pinto acabar com samba Já foi no morro do cabrito Já foi no morro do perigo Já foi no morro do cabelo com samba Legenda Adriana Zanotto Meu Deus, tenha piedade Já procurei, não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade É duro, mas é verdade A minha falta de sorte Viver sem felicidade Nem por esporte Não quero mal a ninguém E padeço como jor Eu sofro tanto e ninguém de mim tem dó Vejam só Meu Deus, tenha piedade Já procurei, não encontrei a felicidade Encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade É duro, mas é verdade A minha falta de sorte Viver sem felicidade Nem por esporte Não quero mal a ninguém E padeço como jor Eu sofro tanto e ninguém de mim tem dó Vejam só A minha falta de sorte Eu sofro tanto e ninguém de mim Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato Agora tudo vai ficar barato, agora o papo já pode comer Seu presidente, pois era isso que o povo queria O ministério da economia parece que vai resolver Seu presidente, graças a Deus eu vou comer mais gato O carinho de vaca no açougue é má, com meu amor já posso viver Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Porque sabe que não há mais perigo, ela de fome já não vai morrer A vida está com o difícil que eu mandei a minha nega bacana Metei nos peitos a cozinha da madame lá em Copacabana Agora vou buscar a nega porque eu gosto dela pra cachorro Os gatos aqui vão dar gargalhada, alegria no morro Presidente, sua excelência mostrou que é de fato Agora tudo vai ficar barato, agora o papo já pode comer A cozinha da madame lá em Copacabana Agora vou buscar a nega porque eu gosto dela pra cachorro Os gatos aqui vão dar gargalhada, alegria no morro Apo! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu samba e meu verso não fazem sucesso Há sempre um porém Vou a gafieira, fico a noite inteira E no fim não dou sorte com ninguém É, mas eu vou num canto Vou no pai de santo Pedir qualquer dia Que me dê um passo E um banho de erva e uma guia Tenho aqui o endereço Um senhor que eu conheço Me deu há três dias O mais velho é a batata De estudo na exata Uma casa em caixinhas Desde o dia em que eu passei Num esquina e pisei num despacho Entro no samba e meu corpo tá duro Bem que procuro a cadência e não acho Meu samba e meu verso não fazem sucesso Há sempre um porém Vou a gafieira, fico a noite inteira E no fim não dou sorte com ninguém É, mas eu vou num canto Vou no pai de santo Pedir qualquer dia Que me dê um passo E um banho de erva e uma guia Tenho aqui o endereço Um senhor que eu conheço Me deu há três dias O mais velho é a batata De estudo na exata Uma casa em caixinhas Sem um despacho Me dizem Neveza Etelvina, acertei no milhar Ganhei quinhentos contos, não vou mais trabalhar Você dê toda a roupa velha aos pobres E a mobília podemos quebrar E só pra já vamos quebrar Quebra tudo, tudo Etelvina, vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar no grande hotel Eu vou comprar o nome, não sei onde De marquês, moringueira, de visconde E um professor de francês, mon amour Eu vou mudar seu nome pra madame Pompadour Até que enfim agora sou feliz Vou passear de Europa toda até Paris E nossos filhos, oh que inferno Vou pô-los no colégio interno Me telefone pra mané do armazém Porque não quero ficar devendo nada a ninguém Eu vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, derrepeguei-te Etelvina me chamou, está na hora do atende Mas de repente, Etelvina me chamou Acorda, varulino, sai pela porta de trás E na frente tem gente Foi um sonho, minha gente Acorda, varulino, sai pela porta de trás Vocês brigaram, pra valer desta vez E eu sei que não estás com ele há muito mais de um mês Será que ainda vais me deixar o abandono? Vem, oh vem que teu pretinho está doidinho para ser teu dono Eu sei que ele deve estar sofrendo horrivelmente porque te perdeu Mas eu padeço mais do que ele porque teu amor nunca me pertenceu Vocês brigaram pra valer desta vez E eu sei que não estás com ele há muito mais de um mês Será que ainda vais me deixar o abandono? Vem, oh vem que teu pretinho está doidinho para ser teu dono Eu sei que ele deve estar sofrendo horrivelmente porque te perdeu Mas eu padeço mais do que ele porque teu amor nunca me pertenceu Vocês brigaram pra valer desta vez E eu sei que não estás com ele há muito mais de um mês Será que ainda vais me deixar o abandono? Vem, oh vem que teu pretinho está doidinho para ser teu dono Lá, 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 Escurinha, tu tens cerninha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu negro é diretor Escurinha, tu tens cerninha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu negro é diretor Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão Só tu, escurinha, quem está faltando no meu barracão Sai disso, neguinha, só nessa cozinha Levando a pior Hoje mesmo te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Escurinha, mais escurinha Tu tens cerninha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu negro é diretor Escurinha, tu tens cerninha de qualquer maneira Escurinha, tu tens cerninha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu negro é diretor Quatro paredes de barro Telhado de zinco Assoalho no chão Só tu, escurinha, quem está faltando no meu barracão Sai disso, neguinha, só nessa cozinha Levando a pior Hoje mesmo te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Hoje mesmo te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Hoje mesmo te ponho no samba Te ensino a ser bamba Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti